Você é negro de amarelo, é tu, é tu, chega pra cá, pode ficar lá, fique lá, chega você, você, não, você de amarelo, vem cá, vô, vem, tu não é rochado, tu não é rochado, aí vai ser você, vai pra casa, rapaz, é, chega pra cá, você dá o pé para os seus pareceres, pra mim não, viu? Você dá o pé para os seus pareceres, pra mim não, eu tô aqui fazendo meu trabalho, você é um palhaço, você é um palhaço, uma pessoa de segurança, qual é que você faz aqui, né, é assim, como é que você faz, como é que você fez, vai de novo aqui, faça aqui em cima, ali atrás, onde você quiser, eu sou rochado, agora você não é, seu palhaço. Mas e o evangel?